Ei, oh, ele está a comer chocapique, chocapique da Nestlé, com aquele intenso sabor a chocolate que se sente em cada pedacinho que se trinca. Hum, chocapique, oh, dá-me um, dá-me um, só um bocadinho, só um bocadinho. Oh, não faz mal. Obrigado, chocapique da Nestlé, cereais com delícioso sabor a chocolate. Obrigado, chocapique da Nestlé.